Oi meninas, tudo bem? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cindy e o vídeo de hoje foi um vídeo mega pedido que é sobre o tutorial das unhas encapsuladas. Não tem segredo nenhum, então vamos lá para o passo a passo. Bom meninas, esse é o banho de gel da minha mãe. No caso eu deixei uma camada bem fininha. Se você tiver com alongamento, é só fazer todo aquele procedimento comum de aplicação e parar na primeira camada de gel, certo? E aí você faz a limpeza do excesso de gel e deixa a unha assim, lisinha, brilhando. Porque somente assim a gente vai conseguir ter uma aderência melhor, tanto do glitter quanto do fitilho, seja o que for. Gruda muito melhor com a unha lisinha do que com a unha áspera depois de lixada. No caso, eu vou utilizar o esmalte em gel branco da Honey Girl, tá ok? Na cor branca mesmo. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode utilizar aquele gel branco que você nunca soube pra que que servia. No caso, ele é utilizado pra fazer a francesa permanente, certo? Nós vamos pegar o esmalte em gel ou o seu próprio gel no potinho, você pega o seu pincel e faz uma francesinha nas unhas que você desejar. No caso aí eu vou fazer em todas menos na Anelar, porque na Anelar eu quero poder colar um glitter ou uma lantejoula, enfim. Mas isso vai muito do gosto de cada profissional, aí é a hora da gente utilizar a nossa criatividade. A única coisa que eu aconselho é não fazer uma francesa nem muito larga e nem muito fina, ou seja, mediana. E não colocar muita coisa também, senão fica muito exagerado e a gente sempre tem que perguntar o gosto da cliente. Depois de passada em todas, nós vamos levar pra cabine até secar totalmente. Agora nós vamos pegar o fitilho, né? Que são essas fitinhas fininhas. No caso eu escolhi na cor dourada e eu paguei um real numa lojinha próximo de casa, então não tem muita dificuldade de encontrar, não. Geralmente perfumaria também tem. Nós vamos colar, né? Da forma que a gente desejar, no caso ali no finalzinho da minha francesa. Eu já colo e corto mais ou menos. E eu vou colocar duas, porque eu sou dessas. Quis uma coisa mais caprichada. Então eu fui e já cortei e colei. Eu tenho o costume de colar elas e cortar num tamanho maior. Pressionar nas laterais e depois cortar bem rente a unha. Até um pouquinho mais pra cima, porque se você deixar as pontinhas, vai acabar descolando. Depois de já colada, eu aproveito e pego meu gel transparente, né? Na cor clear. E já pincelo somente ali, onde foi colada. Pra segurar e essa pontinha não levantar. Eu vou fazendo esse procedimento, gente, em todas as unhas da mesma forma. Vou, colo, um pouquinho maior, corto o tamanho certinho depois e aplico o gel. Em todas as unhas, não tem segredo nenhum. Depois de colada todas e aplicado o gel, eu levo pra cabine somente por 30 segundos, pra não descolar de fato. E agora, nós vamos decorar a nossa unha do dedo anelar. Fica a seu critério se vai ser glitter, lantejoula, enfim. Nós vamos pegar uma camada fina de gel transparente, espalhar sobre a unha, que vai servir como se fosse uma cola, pra aderir o nosso material. No caso, eu comprei em saquinho. Se você conseguir comprar em potinho, é mais fácil, porque você só mergulha o dedo da cliente sobre o potinho. Aí eu despejo sobre o plastiquinho e vou espalhando todo esse material com o próprio pincel. E depois que o seu material estiver posicionado da forma que você desejar, nós vamos levar novamente pra cabine, por mais 30 segundos. Depois que sair da cabine, nós vamos aplicar a segunda camada de gel, naquele esquema de ponto de tensão que eu já ensinei a vocês. A gente vai aplicar uma camada generosa por toda a unha, sem encostar na cutícula. Essa camada vai proteger o nosso fitilho, nossa francesa, por isso que esse material não sai com facilidade. Muitas pessoas têm o receio na hora de aplicar o gel, precisa ser uma camada generosa, justamente pra ficar com um acabamento legal na hora que a gente lixar. E não vai ficar grossa se você souber fazer o acabamento com a lixa de forma adequada. Depois da segunda camada aplicada, nós vamos levar pra cabine até que seque totalmente esse gel. Depois de sair da cabine, não tem erro, a gente vai tirar o excesso de gel com o álcool e vai fazer o acabamento com as lixas. É o mesmo procedimento feito em qualquer outro alongamento. Como a nossa última camada foi generosa, a gente não precisa ter medo na hora de lixar. Então vai dar pra fazer aquele acabamento normalmente, tanto com a lixa manual, quanto com a lixa elétrica, tirando todo o excesso de gel próximo à cutícula e deixando o mais natural possível, inclusive com a ponta fininha, pra não ficar aquela unha artificial. Quem quiser utilizar esmalte comum ao invés de esmalte em gel, pode também, só que você precisa esperar seu esmalte secar 100%, porque senão na hora que você aplicar o gel ou o top coat por cima, ele acaba enrugando. O lado bom da unha encapsulada é que se a cliente enjoar dessa decoração, ela pode ir lá e esmaltar com esmalte comum por cima, sem problema nenhum. Lembrando que unha de gel, qualquer procedimento artificial, pode ser esmaltado com esmalte comum mesmo, não tem a necessidade de ser esmalte em gel, porque a unha não contém oleosidade ou temperatura corporal, por isso o esmalte já não descasca, então não tem a necessidade de passar o top coat por cima. Como vocês podem ver, a unha ficou bem lisinha e bem fininha. A gente vai fazendo esse procedimento em todas, sem segredo nenhum, gente. Após o acabamento com a lixa, como vocês podem ver, fica com aspecto mais natural, eu faço a cutilagem normalmente, tá? Eu borrifo o soro fisiológico, passo o emoliente e vou tirando a cutícula também, sem nenhum segredo. Depois de feito a cutilagem, nós vamos passar a lixa bloquinho, pra tirar a aspereza da lixa anterior. Quanto mais lisa essa unha ficar, mais natural ela vai parecer. E aí, logo após, a gente vai remover o pó para fazer a aplicação do nosso top coat. Lembrando que o top coat, ele é um selante mega importante pra durabilidade das nossas unhas. Então, no caso, eu vou utilizar o top coat da Lirió, mas pode ser qualquer marca que você desejar, certo? Qualquer um que você estiver acostumado. Aí eu tô utilizando só pra vocês verem que outras marcas também funcionam. E a gente aplica sempre, sem encostar na cutícula. Ele tem que ultrapassar a camada de gel lá próximo, mas ainda assim não pode encostar na pele. Senão, acaba descolando o seu alongamento. Após a aplicação do top coat, nós vamos levar pra cabine até secar totalmente o gel. E aí, a nossa unha já vai estar finalizada. No caso, esse top coat, ele não sai com excesso, tá? Ele não sai grudento, ele já sai totalmente seco. Fica com esse brilho maravilhoso. E a unha fica com esse aspecto super profissional. Bem lisinha. Não tá uma unha grossa, não tá uma unha artificial. Tem ponto de tensão, então ela não vai quebrar com facilidade. É uma questão de prática, né? Tem que ter paciência pra colar os fitilhos. Tem que ter paciência pra aplicar o glitter ou a lantejoula que você escolher. Geralmente é cobrado de 20 a 40 reais a mais no procedimento. E a remoção é feita somente nas manutenções, onde é feita a troca da arte. Com a própria lixa, tá? Vai lixando até sair todo o material que você aplicou. A coisa é tão boa, gente, que até eu tô usando. Como nós, manicurias, não conseguimos ficar com unha bem feita por muito tempo, o encapsulamento é uma ótima opção. Assim não estraga o nosso esmalte. Bom, eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se ele foi útil pra você, não deixa de curtir aqui pra mim. Se inscreva no canal, nós temos vários vídeos sobre unhas. Nosso canal chegou a 50 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Se você ainda não me segue nas redes sociais, a amiga, você tem que seguir, que eu tô todo dia lá mostrando meu dia a dia no Instagram. Também dou várias dicas pra vocês na página do Facebook. Tudo é sem unhas, então não tem erro. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!